O mamífero dugongo está extinto na China. O dugongo é um simpático mamífero marinho que frequentava as águas do sul da China que havia centenas de anos. Tornou-se funcionalmente extinto no país. A descoberta foi publicada em estudo conjunto da Academia Chinesa de Ciências com a Sociedade Zoológico de Londres. A pesca e os ataques de navios e a perda de habitat natural causada pelo homem fizeram o número de dugongos na China diminuir rapidamente a partir de década de 1970. Sem evidências de sua presença desde 2008, a pesquisa mostra que está a primeira extinção funcional de um grande mamífero nas águas costeiras da China, o dugongo, que come ervas marinhas. É um animal protegido desde 1988 pelo governo chinês. Embora recuperar a espécie seja prioridade na China, o relatório afirma que a restauração dos números de animais leva um tempo que dugongos podem não ter mais. Encontrados em águas costeiras da África Oriental e até o norte do Japão, eles são listados como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza.